Ah, o erro nunca é breve. Somos todos canalhas. Da pior e da melhor espécie. E temos fome. Temos fomes. Canalhas sentem fome. E sentimos muita fome. Vivemos na fome. Quando apagamos as luzes, sentimos fome. Quando acordamos, sentimos fome. Quando nos saciam, sentimos fome. O erro nunca é breve. Somos todos canalhas. Da pior e da melhor espécie. E temos fome. Temos fome. O que importa é a direção. Canalhas sentem fome. E sentimos muita fome. Onde me escondo. Vivemos na fome. Serve ter razão. Quando apagamos as luzes. Por isso somos feios. Sentimos fome. Para comer. Quando acordamos, sentimos fome. Quando nos saciam, sentimos fome. A loucura é o colostro da vida. Não sabe onde vai. Eu ganho. Eu ganho. O que é isso? Somos todos canárias, da pior e da melhor espécie, e temos fome, temos fomes, canárias sentem fome. Sentimos muita fome. Vivemos na fome. Quando apagamos as luzes, sentimos fome. Quando acordamos, sentimos fome. Quando nos saciam, sentimos fome. Não sabe onde vai? Eu gosto de procurar. Procurar. Da pior e da melhor espécie. E temos fome. Temos fomes. Canárias sentem fome. E sentimos muita fome. Vivemos na fome. Quando apagamos as luzes, sentimos fome. Procuro gudonzelas e seus mamilos. Sou vidrado em mamilos. Eles me alimentam há muito tempo. E aí E aí Vamos lá. 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 Onde me encontro. Onde me escondo. De que serve ter razão. Por isso somos feitos. Para morrer todos os dias. Vamos lá. 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 Vamos lá.